Olá meu povo, estou aqui no município de Salgadinho, no sítio Poço de Vaca, nesse cenário maravilhoso, trazendo para você essa obra de arte, toda feita à mão, com areia do capibaribe, para você que está em casa, que curte e que compartilha os quadros de reboco. Nessa obra eu coloquei uma vaca malhada, com o seu dono, seu José, e o menino Pedrinho, está aqui nesse cenário, com cacto, vegetação nordestina, tudo isso para você que está em casa e que ainda não conhece nossa cidade, Salgadinho, interior de Pernambuco. Vem para cá, vem conhecer esse lugar maravilhoso. Eu sou quadro de reboco, sou cultura popular, eu sou arte nordestina, Salgadinho eu vou falar, Salgadinho, povo amigo, é uma terra sagrada, onde para uma boa prova, basta ter uma calçada.